Foi por volta das 10h15 da manhã desta quarta-feira, no cruzamento das ruas Ernesto Fontanive com Francisco Augustin, centro de São João. Segundo informações colhidas no local, a condutora do veículo Virtus tentou uma conversão para acessar a rua Ernesto Fontanive, quando colidiu com o Focus, que vinha no sentido contrário. O condutor do Focus e a condutora do Virtus relataram que tentaram evitar a colisão, mas não foi possível. Ninguém se feriu com gravidade, danos materiais significativos nos dois veículos. A Polícia Militar de São João registrou a ocorrência.